Quando a gente descobriu, foi uma mistura de sentimentos. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu acreditava no que estava acontecendo. E quando eu contei para o Júnior, eu falei assim, Mô, você não fica esperançoso não, porque eu não estou grávida. Mas na hora que o resultado foi positivo, não tem coisa melhor do que você ver aquele sorriso no rosto do Júnior. Porque o sonho dele é ser pai. Quando a gente descobriu que era menino, o nosso coração meio que parou. É claro que estava todo mundo esperando a menina. Mas para a gente tanto faz menino ou menina, mas o nosso coração ficou muito alegre quando a gente descobriu que o João estava vindo. Não tem palavra que descreva esse momento, porque é uma coisa que vale a sua vida inteira. Todos os momentos que você passou, todas as dificuldades, tudo aquilo que você viveu até ali, fica para trás naquele momento que é só seu. É só seu e de mais ninguém. Por que a gente escolheu o João? Porque a gente, tipo, estava procurando um nome simples e logo veio o João, que foi a vitória do nosso ano. Porque esse momento de saber que estávamos grávidos, né? Nossa, aquilo de contar para os nossos pais e ver o brilho nos olhos dele é uma coisa sem igual. E essa sensação de ter o João aqui, de sermos um, ele mexendo, a gente não tem coisa nem não. É um milagre de Deus pensar que aqui está sendo gerado uma criança. Ele estava quietinho até agora. O João começou a falar. Ele deu um chute aqui. Gostou das suas palavras, é bom. E aí Gostou das suas palavras, é bom. E aí E aí E aí E aí